Oi pessoal, eu sou Amanda Costa, especialista em psicologia positiva, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre se devemos ou não dar conselhos. Existe um ditado que diz, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas será que é assim mesmo? Muitas pessoas gostam da gente de verdade, mas às vezes os conselhos que elas oferecem podem nos prejudicar bastante, apesar das mais sinceras e melhores intenções. Aliás, também existe um ditado sobre isso, o inferno está cheio de boas intenções. E eu vou dizer uma coisa, depois que a gente se torna um profissional da área da saúde mental, é muito tentador dar conselhos, porque você se torna um atrator de pessoas em situações difíceis. Só que vale muito a pena resistir a esse impulso. Vale a pena porque quando a gente conhece melhor os problemas que as pessoas estão vivendo, fica claro que aquela solução que surgiu rapidamente não funcionaria tão bem quanto parecia num primeiro momento. E às vezes, um grande problema em sair dando conselhos é que a pessoa que aconselha ouviu apenas uma parte da história, então ela não tem uma imagem clara do que se passa. Outras vezes, a pessoa até conhece todos os fatos, mas não compreende a magnitude da situação, o tanto de complexidade que tem ali dentro. Por isso, dar conselhos que as pessoas serão incapazes de colocar em prática, seja por que razão for, não ajuda. E tem mais, quando as situações são complexas assim, existe o risco de você acabar passando a mensagem de que a pessoa que você quer ajudar é incompetente para resolver o problema dela, quando na verdade existem situações que estão para além do controle dessa pessoa. Por fim, existe ainda o fato de que todos nós temos pontos cegos, o que parece um problema aos olhos da pessoa que aconselha, muitas vezes tem mais a ver com a forma como essa pessoa vê as coisas e menos a ver com as coisas em si. Por exemplo, eu já atuei como voluntária em algumas ações sociais, com diferentes grupos. E uma coisa que eu não me canso de ver são pessoas que querem se sentir necessárias. E existe uma diferença entre querer se sentir útil e querer se sentir necessário. A pessoa que quer ser útil, normalmente analisa o problema antes de tentar descobrir como pode ajudar da melhor forma. A pessoa que quer se sentir necessária se mete em tudo, enfia os pés pelas mãos, vê problemas onde eles não existem porque ela quer muito ajudar alguém, custe o que custar. Ela é viciada em se sentir necessária. Se alguém pede um copo d'água, ela já quer dar casa, comida e roupa lavada. E tomara que esse necessitado precise dela pra sempre. Gente com esse perfil, gosta muito de dar conselhos, porque essa pessoa se sente bem ao acreditar que é necessária, mesmo que não seja muito útil. Então, conselhos que são oferecidos porque você precisa aconselhar, normalmente não dão muito certo. Isso não é uma crítica a projetos sociais e comunitários, nem ao desejo de ajudar. Eu continuo atuando e vejo muitas pessoas cheias de compromisso, de discernimento e de seriedade. Bom, mas se dar conselhos parece ser mais prejudicial do que benéfico, devemos nos negar a aconselhar? Olha, Cal Rogers, que é uma espécie de avô da psicologia positiva e uma verdadeira inspiração pra mim, sempre dizia que, se conselhos ajudassem, ninguém procuraria um terapeuta. Antes de chegar ao terapeuta, a pessoa já ouviu milhões de bons conselhos dos familiares, dos amigos, de advogados, do padre. Se conselhos ajudassem, ninguém precisaria procurar um terapeuta. Então, uma coisa que podemos afirmar sem medo, é que conselhos são muito limitados em seu poder de ajuda. Nenhuma pessoa, por mais que tenha sido treinada, por mais que seja experiente, ninguém tem a sabedoria absoluta pra saber o que é melhor para os outros. Logo, a melhor forma de ajudar alguém que esteja passando por um conflito ou vivendo uma situação difícil, é favorecendo a compreensão do problema para que ela mesma possa achar a sua solução, que não necessariamente é aquela que eu quero dar. Mesmo pessoas leigas, sem qualquer treinamento em psicologia, podem ser muito melhores em ajudar a revelar um problema para a pessoa que o vive, do que em oferecer soluções prontas. Então, se alguém te pede um conselho, você pode escolher entre dar o conselho que a pessoa está querendo ou simplesmente ouvir com empatia, demonstrar interesse genuíno, validar o sofrimento da pessoa, ou seja, reconhecer aquele sofrimento como legítimo, e ajudar essa pessoa a observar o problema sob diferentes perspectivas, para que ela mesma possa achar a melhor solução possível. Recentemente, um amigo meu teve um desentendimento sério no trabalho e até largou a firma. Ele se desentendeu com um supervisor de outra área, uma pessoa com quem ele nem convivia muito lá dentro. Mas aquele atrito foi o suficiente para ele se sentir muito ofendido e pedir as contas. Na minha visão, a situação não era para tanto, não mesmo. Mas quando ele me procurou para desabafar, não me cabia dizer a ele o que fazer. Existe um princípio da gestalt terapia, que diz que toda pessoa tem direito à sua experiência de mundo. Na experiência de mundo desse amigo, aquilo foi uma experiência ultrajante, e ele tem todo o direito de se sentir dessa forma. E a melhor solução que ele encontrou para o problema foi sair da empresa, não me cabendo apinar em contrário. Eu gostaria de ter podido ajudar mais, sim. Mas alterado como ele estava, eu não tive a oportunidade de ajudá-lo a ver a situação de formas diferentes, sem falar que a decisão de se desligar já havia sido tomada antes de ele me procurar. Então nem sempre vamos conseguir ajudar mais do que oferecendo a escuta empática e validando a experiência da pessoa. Ninguém dá conta de tudo. E mesmo quando não podemos resolver o problema, nunca subestime o poder de cura que existe em simplesmente estar presente nos momentos difíceis que as pessoas atravessam. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio.